Calu, Calu, tira o verde desses olhos de ribadeiro Calu, Calu, não me tente se você já me esqueceu Calu, Calu, e sonhar depois do que se assucedeu Com fraqueza só não tendo o coração Fazer tal judiação você tá mancando o dinheiro Calu, Calu, tira o verde desses olhos de ribadeiro Calu, Calu, não me tente se você já me esqueceu Calu, 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 e sonhar depois do que se assucedeu Com fraqueza só não tendo o coração Fazer tal judiação você tá mancando o dinheiro Com fraqueza só não tendo o coração Fazer tal judiação você tá mancando o dinheiro Calu, Calu, e sonhar depois do que se assucedeu Com fraqueza só não tendo o coração Calu, 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 tira o verde desses olhos de ribadeiro Calu, 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 tira o verde desses olhos de ribadeiro Calu, Calu, não me tente se você já me esqueceu Calu, 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 e sonhar depois do que se assucedeu Com fraqueza só não tendo o coração Fazer tal judiação você tá mancando o dinheiro Com fraqueza só não tendo o coração Fazer tal judiação você tá mancando o dinheiro